Gente, boa noite. Tô aqui, ó, fazendo faxina. Estamos, né? Porque é folga de todo mundo aí, estamos. A imagem tá ruim, mas tudo bem. Porque a lâmpada não tá aqui, ó. Aqui, ó. Meus fãs de prato. Minha toalha, que eu disse que eu ia fazer toalha também. Eu tenho um monte de linha Duna. Que eu disse que eu ia fazer toalha. Até hoje. Não fiz a toalha ainda, mas vou tirar um tempo pra fazer. Aí eu tô guardando o saquinho pra colocar ali embaixo. Hoje eu não trabalhei, só dormi mesmo. Pense na pessoa que eu vou rir. Eita, tem mais. Tem esses aqui que o Victoria fez. Tá faltando dois dias. Na semana aqui. Eu vou até ver esse mês se eu acho desse pano aqui. Porque, na verdade, eu nunca mais achei desse mesmo pano. Pra ela fazer. Aí eu não comece a semaninha de novo, né? Eu comece a terminar a semaninha de novo. É bem delicadinho, ó. Bem delicadinho. Aí eu preciso... Preciso ver se eu acho dois panos desses pra terminar a semaninha. Porque aí mesmo que eu não coloque o... O... O crochê, ele sai, né? Aí é assim, ó. Tem a sonigerada galinha. Todo mundo é doido por essa galinha. Quando mostrem lá, vocês enlouquecem. Todo mundo doido que eu termino essa galinha. Só que eu errei aqui. E eu tenho que desmanchar. Cadê a coragem? Pra desmanchar e começar tudo de novo. Não sei nem onde eu tô. Aqui, né, galinha? Porque é... Você tem que fazer e ir acompanhando. Porque senão você se perde. Ó mais pano. Mais pano. Aqui. Ui! É base de coruja. Só que tá pequena essa. Ó. Eu vou desmanchar essas bases. Porque eu quero esse branco. Pra fazer em outro trabalho. Mas tá muito pequenininho, ó. É pra um jogo de banheiro bem pequeno. Minhas clientes não... Meu jogo de banheiro de coruja é maior. Vou deixar aqui do lado. Você coloca aí em cima da mesa. Você coloca. Pra eu lembrar de... Mais pano de prato. Mais pano de prato. Mais pano de prato. E eu comprei esse trilho pra fazer também a... O coisa. Mas eu vou ficar com ele pra botar aqui em casa. Pra botar na minha mesa. Ó. Eu comprei ele pra botar na minha mesa. Aí eu troquei a mesa. Coloquei uma mesa de... Uai, que susto. Coloquei uma mesa de vidro aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho... Que eu não uso. Vou colocar aqui dentro. Esse tapete eu quero ir terminando ele. Esse tapete mandala lindo. Ele tá lindo. Ó. Eu quero ir terminando ele. Então eu vou deixar ele próximo de mim. Que é pra eu... Lembrar. De quando for sobrando as cores que é de cola. Em cima da mesa aí também. Em cima da mesa. Isso aqui vai pra ali. Isso aqui sobra. Gente, sobra que não sobra. Até sobra. Hã? Sobra, até sobra. É. Mas... Isso aqui é pra fazer um... Um gorro pra marido. Mas eu ainda não... Não fiz... Porque eu não gosto de pegar nenhum. Mas eu vou fazer... Mas eu vou fazer... É um gorro pra ele... Uai, o que é isso aí? É um gorro pra Rick. Mas eu não gosto. Olha, ele quer com barroco. Então eu compro barroco, né? Então eu compro barroco, né? Comprando, minha filha. Saquinho. E tô com um organizador livre. Graças a Deus. Aqui eu compro barroco. Aqui eu compro barroco. Esse barroco que vai pra lá, pra... A... A... Aquilo armariozinho. E aqui eu comecei a fazer Um Ah, é um suplá retangular E eu vou terminar ele Eu já tenho um Eu vou terminar Essa cor aqui é do Ameço, da Marta Guiamando Não gostei muito não, achei ele Muito seco Mas eu vou colocar ele Num saco Pra não ter que Pra esvaziar mais o organizador Sua mãe tá fazendo bobagem A imagem tá péssima Minha Quebrou Tome, Samuel Pra brincar Enchimento E essa caixa Pode jogar fora Menos de uma caixa Graças a Deus Aí agora eu voltei Com as Com a caixa de Coisa né De flores Tem que botar Tem que encaixar tudo aqui Esse mês Esse mês Vocês vão me ver mexer Muito nessa caixa né Que é o que eu vou tirar Pra trabalhar o mês Trabalhar com ela Você vai me dando O que é que é que é Vai me dando As flores Tem flores Tem Esqueres Tem coisas Já junto Esquadradinho da vovó Não tem ou não Tem flor e flor rasteira Esse é lindo né Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui eu tenho que desmanchar E é o que eu não sei Se vai caber De modo que feche Já tô suando Ó É uma passadeira É mais uma passadeira Pronto E se você deixa aqui Em cima da mesa Por favor Aqui ó Eu terminei Essa parte aqui Ó pra isso Depois eu mostro Pra vocês A quantidade E deixa eu mostrar Pra vocês Onde é que fica O Veronese Que eu disse que ia mostrar Olha O tamanho do rombo Da minha ex Poltrona Porque eu não uso Mais ela né Mas Fica tudo lá dentro Dá pra ver Deixa eu ver É porque tem que segurar o celular Aí gente Deixa eu virar a câmera Que é melhor Ó o tamanho do buraco Que eu sentava Aí eu precisava Colocar a coisa Aí Tem bastante Tem até fio de polipropileno Oi É isso É onde fica Me vamos ver Onde 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 Tem até fio de polipropileno Tem até fio de polipropileno Tem até fio de polipropileno Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, gente. Tá ficando assim. Ali, essa mesa aqui eu vou colocar coisas, né? E vou trabalhar nessa daqui. Vou desfazer dessa caixa também. E agora eu vou me desfazer dessa caixa aqui que também sobra. Não sei onde é que eu vou colocar. Que eu não tenho espaço. Eu vou dar uma olhada. Tenho que arrumar aqui, ó. Ó como tá desfocado meus bebês. Esse mês que vem eu vou comprar bebê. Eu vou comprar uns 10 pra colocar aqui. Porque tá muito, ó. Lá atrás não tem. Tem alguns só. Meu São Francisco. Ó, tá vendo? Só tem alguns. E o Amor e Soca, velho. Pronto. Aqui são o texto. Eu tenho mais, né? Aqui, Cadore. Que eu também tenho uma quantidade boa. E Soberano, que eu tenho uma quantidade boa. Aqui também eu tenho... Alguns Soberano, Euro Roma, B&B. Então, vamos lá. Aqui é Bandeirantes. Barbante aberto eu tenho bastante, né? Tem fechado também, tem bastante. Né? Então, vamos lá. A casa tá assim. Tava arrumada, mas agora tá esse caos. O marido tá ali porque tá com os olhos trocados. E agora vamos lá. Vou arrumar isso aqui. Pronto. Essa caixa aqui foi a que eu não mexi ainda. Não abri ela. Não tinha aberto ela. Olha o tanto de coisa. Além das coisas que estão aqui. Além das coisas que estão aqui. Além das coisas que estão aqui. Vou guardar meus barrocos. Eles ficam aqui, ó. Nesse armário. Eu vou mostrar pra vocês o que sobrou. Tá bom? E vou mexer aqui agora. Eu não sei onde é que eu vou botar esse monte de coisa. Mas eu vou mexer aqui. Gente, olha com que o marido me vem. Eu tô rindo de nervoso. Ainda tenho essa caixa de mesclado. É os meninos brincando. Ainda tô com essa caixa. Meu Deus. Tô rindo de nervoso porque realmente eu não tenho onde colocar. Mas vamos lá. Eu vou dar um jeito. Aí eu já coloquei esses organizadores. Que eu vou encher de novo. Com cola, com pérola. Com as coisas que eu tinha antes. Tá? Eu só tenho... Eu tenho algumas pérolas aqui, ó. Eu vou guardar. Gente, eu tô gravando. Gente, ó. Aqui tá os meus... Minha filha colocou aqui. Mas enfim. Ó. Aqui foi o Juzinha que me deu do presente. Aí eu não dei, né? Ali, ó. É barroco. Aqui barroco. 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 Aqui um fio encanto. Barroco. Mais barroco. Barroco. Aqui uma linha fina. É linha charme que eu amo. Aqui, ó. Barroco. 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 Eu vou tirar esses negócios daqui. E as... Tem que também ficar as bebidas do meu marido. Que ele coleciona, né? Barroco. Tá vendo? Eu vou colocar aqui... Mas não vai caber. Eu vou ver se cabem os com brilho aqui dentro também. Aqui, ó. Aqui é o suplá de limão que eu tô fazendo, o siciliano. E os... Cru. Barroco. E aqui é minhas linhas finas. Que eu falei pra vocês. Amigurumi. É... Duna. Enfim. Aqui. Ficou desse jeito. E eu tenho ainda essa caixa aqui. Vou arrumar aqui, ó. Ainda tem isso aqui pra arrumar. Pra colocar aqui dentro. E... A mesa ali pra arrumar. Gente, olhem com... Olhem como ficou. Essa caixa aqui eu ainda não consegui me desfazer. Aqui são minhas pronta entrega. Aqui é minha mesa linda, maravilhosa. Aqui é a outra mesa. Nessa outra mesa tem... Esses trabalhinhos aqui. Uma escova de dente aleatória. É... Esses... Esses trabalhos que eu vou começar amanhã. Bom, botei mais barbante aqui em cima. E assim estamos. E aqui ficou... Outra caixa de barbante, que é a de baixo, né? E a de cima, que é a de multicolo. Tá bom? E aqui estamos nós. Amanhã eu volto. Vou fazer dois dias comigo. Pra esse vídeo ficar grande. Tá bom? Beijo. Até amanhã. Gente, bom dia. Começando mais um dia. Aqui. Ontem à noite. Antes de dormir. Eu ainda peguei... Esse... Tapetinho aqui pra fazer. Ele é o modelo mais vendido de Janine. É... Com o square, né? Moel, toma água. Não precisa tomar água. Precisa. E... Eu fiz três carreiras. Tomou já? Fiz três carreiras. Vou fazer mais duas. Eu acho. Antes de colocar esse vermelho aqui. Eu tô amando esse vermelho aqui. Ele já tá acabando. E ele tá acabando. Deixa aí a maquininha. Eu quero fazer água nossa. Aqui, ó. Maquininha. Pronto. Já mostrei. Aí eu tô amando esse vermelho. Ele é o vermelho cardeal da crochete. Que ele é mais puxado pra um vinho, sabe? Mas não chega sem um vinho. É um vermelho mais escuro. E eu tô gostando. A minha única preocupação é de ficar torto aqui, ó. Mas tudo bem. Por isso que eu não gosto muito de fazer tapete assim. Eu gosto mais de fazer espiral. Mas vamos lá. Tem que aprender. Então, é isso. Eu vou continuar aqui o trabalho. Continuar essa parte aqui. De fazer essa base. E vou ver se termino esse tapete logo. Pra pegar o outro. Certo? Falta mais dois tapetes. Não sei se vai dar pra terminar até amanhã. Porque eu ainda tenho uma sacola ali. Aquelas duas sacolas. Ali pra arrematar, pesar e precificar. Tá bom? Então, vamos lá. E depois eu volto. Pra gente conversar mais. Gente, tô com o tapete quase pronto. Vai dar três horas da tarde. É quase três horas de produção. Pra vocês verem. Eu realmente demoro quatro horas pra produzir um tapete. É, às vezes eu produzo mais rápido. Mas eu já tô com tanta dor nas costas. Dor no ombro. Meus ombros estão realmente doendo bastante. E aí eu parei aqui. Porque já são três horas. E eu tô com fome. Eu parei pra comer. Mas eu achei que ficou lindo. Que tá lindo essa combinação. É... O que é que vocês acharam? Esse vermelho é isso mesmo que vocês estão vendo. E agora eu vou vir com o picô. Mas antes eu vou almoçar. Tô com um pouquinho dor de cabeça. E eu acho que é fome. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou comer. E depois eu vou deitar. Uns... Umas meia hora. E volto. Pra tentar terminar ele. Tá bom? Volto já pra dar feedback pra vocês. Gente, eu terminei. O tapete. Tá aqui. Acho que não ficou tão torto não, né? Eu pensei que ia ficar mais torto. Eu fico com medo disso aqui não ficar... Simétrico. Ai, meu Deus. Só lá caindo. Peraí. Prende. Mas, o que que aconteceu? Eu fiz cinco carreiras no cru, cinco carreiras no vermelho. Eu acho que eu deveria ter feito uma outra carreira no vermelho, aqui. E uma outra carreira no cru. Que é pra eu chegar no 68, no 70, né? Porque ele ficou medindo... 66... 66... 66... Por 49. E eu não queria. Eu queria que pelo menos ele estivesse igual aos outros. Os outros top 69. 66... Mas, tudo bem. Agora, eu vou pegar... Olha o que me sobrou, né? É esse de vermelho. Ainda tem o cru. Agora, eu vou pegar o lilás. E vou fazer esse mesmo modelinho aqui. Eu peguei a base lá de... Como eu disse a vocês, lá de Janine. Daquele tapete mais vendido com a Square. Peguei aquela base. E... Eu acho que é esse mesmo bico. O dela lá. Mas, eu acho que não é essa... Essa composição de cores. Esse composê aqui não é o mesmo. Né? Lá é diferente. Então, eu acho que eu deveria ter feito... É... Mais carreiras. Ou mais carreiras aqui. Ou mais carreiras aqui. Ou mais carreiras aqui. E olha que tem ponto alongado. Tem duas carreiras de ponto alto alongado. Meu ponto realmente é muito apertado e muito pequeno. E eu tô com a agulha 4. Mas, tudo bem. Agora, vamos pro... Lilás. Eu vou pegar o lilás agora. E começar a fazer a base dele. São 4 horas. É... E eu vou começar agora. E vamos ver até que a gente trabalhou. Tá bom? Até mais. Gente, voltando aqui com vocês. Com ele pronto. Eu fiz... Eu consegui que esse ficasse com 68. Por 51. Tá bom? Esse eu achei que ficou maiorzinho. Eu fiz 12 carreiras. Né? Mais antes do bico. Esse bico eu peguei lá no canal de Esmeralda. De Deusa, né? No canal de Esmeralda Crochê. Ele é bem bonito. E eu amei. Então... Produção de hoje. Eu comecei a produzir. Eram as 11h20. Né? Então, minha produção de hoje foram esses dois chapetes. Cada um a 35 reais. Eu achei que pra... O tempo de produção foi muito bom. Eu espero amanhã produzir mais. Amanhã eu tenho arremates pra fazer. Amanhã eu tenho arremates pra fazer. Muita coisa de um ateliê pra fazer. Separar as bases de... Que eu vou começar a trabalhar agora em... Setembro, né? E a minha... Eu tenho uma base amarela ali. Que se der tempo, eu trabalho ela amanhã. Né? Se der tempo, eu trabalho com ela amanhã. E aí ela vai também na produção de... Agora de agosto. Tá bom? Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesses dois dias. Vocês viram como ficou o ateliê. Ainda tá até arrumado. Eu tô morrendo de fome. Tô... Vou voltar a tomar banho. Tô cansada. Minhas costas doendo. Eu tenho que trocar essa cadeira urgente. Porque essa cadeira não tem braço. Não tem apoio. E aí... Dói demais meus ombros. E vai ser o meu próximo investimento grande. Assim... Aqui pro ateliê vai ser uma cadeira. Porque eu preciso. E é isso, minha gente. É... Fiquem com Deus. Muito obrigada por tudo. Beijo pra vocês. Fui.